Vocês acharam isso? Esta criança deve estar familiarizada com os olhos. Também existem tipos como este. Esse também. Se isso nunca foi visto então, esta poderosa bruxa deve ter visto. Hoje, vou entregar o filme A Rireite de 2019. Hellboy. Ascensão da Rainha de Sangue. Ano 517 DC. Humanos e criaturas sombrias entraram na grande guerra. No Vale Real, a Rainha de Sangue era a maga mais forte da época. Ela espalhou a praga por toda parte. O Rei Arthur subornou a bruxa ao lado da Rainha de Sangue. Então se rendeu em nome. Traga o grande mago Merlin. Esfaqueado com a Excalibur e cortou a cabeça da Rainha de Sangue. Em seguida corte o corpo em pedaços. Escondido em todos os cantos do mundo. Mas ela não está completamente morta. Ela usou seu próprio sangue. Passou para os cadáveres da velha árvore, esperando pela ressurreição. É hora de mudar para hoje. Ele era alto com o chifre quebrado na cabeça. É o personagem principal do filme. Ele estava todo vermelho. As pessoas também o chamam do Hellboy. O Hellboy é membro da Supernatural Creatures Administration. Alguns dias atrás, quando seu amigo estava investigando vampiros, ele desapareceu. Ele apareceu desta vez para procurar seus companheiros. O homem que estava mascarado na arena era seu companheiro de equipe. Apenas foram subordinados por um monstro. O Hellboy lutou com o monstro enquanto acordava seu amigo. Mas o monstro na sua frente não pode ouvir. Apenas arrisque sua vida para atacar. O Hellboy é quente como fogo. Pegou com uma mão e jogou de volta. Não espere atingir os pilares. O estômago do monstro foi apunhalado. Antes de morrer e seu camarada se transformou em uma forma humana. Diga uma frase de que o apocalipse está chegando e pare de respirar. Depois de retornar ao escritório de investigação, o Hellboy usou uma lima para afiar o chifre quebrado. Não fiquem muito surpresos todos. Essa ação é como escovar os dentes. Produtos de higiene pessoal imediatamente apenas. Nesta época, o pai adotivo do Hellboy, o professor Trevor, veio. Disse que a Inglaterra veio em busca de ajuda. Tem havido alguns gigantes indisciplinados nos últimos tempos. Deixou o Hellboy derrubá-los. Ao mesmo tempo, dois goblins foram dissuadidos pelo Hellboy. Está planejando vingança contra você. No final, eles decidiram reviver a rainha de sangue. Depois que o Hellboy chegou na Inglaterra, conheceu uma profetisa cega, chamada Lady Atom. A Lady Atom disse ao Hellboy, quando você nasceu eu estava presente. Descobriu-se que a Segunda Guerra Mundial estava prestes a terminar. Os nazistas não aceitaram a derrota. Prepare-se para convocar aliados para travar a batalha final. No entanto, por razões desconhecidas não. Procedeu de acordo com o plano. O Hellboy nasceu e foi criado pelo Trevor. A Lady Atom disse ao Hellboy, o Trevor o adotou, apenas ousando. O Hellboy disse que não acreditava fora de sua boca. Mas no meu coração uma pequena dúvida. Também esta noite, em um mosteiro em uma caverna profunda com uma xícara. O chimpanzé gigante, o Gruagach, correu para matar um número incontável. Em seguida, atingiu o baú contendo o crânio da rainha de sangue. Por causa do lacre, é necessário o mantra do santo para abri-lo. Então tirou o último sobrevivente. Coloque-o na boca e comece a murmurar o feitiço. Mas é possível abrir o selo? Essas ações realmente querem se tornar um deus? Depois que o selo foi aberto, a rainha de sangue adormeceu por mil anos. Finalmente reapareceu na terra. No dia seguinte, Hellboy acompanhou o exército de caça britânico. O primeiro é destruir o gigante. As margens da estrada são todas aldeias equipadas com gigantes destrutivos. Ao passar por uma ponte de pedra, Hellboy foi esfaqueado pelo exército por trás. Ele estava indefeso, gravemente ferido por todo o corpo. Apesar de boa saúde, mas após uma massagem com estimulação elétrica de alta frequência. Então ele também está tão feliz que quer adorar a Deus. Bem quando ele pensou que estava prestes a chegar. Então, de repente, a eletricidade parou de descarregar. Quando ele saiu da água, três gigantes apareceram na sua frente. Aqueles que o apunhalaram se transformaram em deliciosas presas do gigante. Em seguida foi a vez do Hellboy provar a ferocidade desses três, mas o desempenho é temporário, a aula é para sempre. O Hellboy é o personagem principal. Lançou alguns movimentos de faca assassinos. A propósito, pegue essas cabras com as mãos. Cuspir momentaneamente no pilar de mil libras, lidar rapidamente com três idiotas. Mas devido à exaustão ele desmaiou. Antes de desaparecer, um grupo de pessoas caminhava em sua direção. Quando ele acordou, ele se viu salvo por uma garota de trança. A ferida também sarou. Uma jovem chamada Alice foi salva pelo Hellboy, porque ela tem poderes psíquicos. A Alice diz a ele que sua existência levará ao fim do mundo. O Hellboy ainda estava confuso, quando Trevor o levou até a porta. Porque as palavras da Lady Atom adicionam a ser esfaqueado pelos amigos de Trevor. Tornando o Hellboy ainda mais suspeito. O Trevor francamente não sabia o que. Ao mesmo tempo arranjou para ele um novo amigo, o Ben Daimil. A próxima tarefa é investigar o incidente do mosteiro foi atacado. O Trevor é conveniente para o Hellboy de cabelo bagunçado. Conheça um pouco da história sobre a Rainha de Sangue. Quer prevenir a ressurreição forçada dela? Deve encontrar os restos de seu corpo. Até agora, apenas a última parte. Permanece. Esconda-se no parlamento britânico, vá lá. Depois de ser concordado pelo Trevor, a Luz seguiu a Alice em ação. Quando chegaram ao parlamento britânico, foi um passo tarde. Este lugar foi destruído. A Lady Atom também foi brutalmente assassinada. A Alice confiou em seu talento psíquico e na alma ainda dissipada da Lady Atom. Encontrou o cabo de conexão. A Lady Atom disse a três pessoas que era impossível para a Rainha de Sangue encontrar o rei. Caso contrário, as pessoas cairão em um apocalipse vivo. Assim que ela terminou de falar, a alma da Lady Atom desapareceu. O Hellboy ouviu um som vindo do porão e correu. Vendo que o Gruagach estava segurando o mastro, se preparando para partir. O Gruagach olhou para ele quando soube que estava lutando contra o Hellboy. Então olhou para a Rainha de Sangue gritando por socorro. Uma luz branca deslumbrante veio. A falta de apenas um braço pode caber totalmente no corpo da Rainha de Sangue. Assim que ela viu o Hellboy, ela tinha um olhar aterrorizante, sua expressão em seu rosto. E o poder bruto da conquista do Hellboy. Ela começou a encantar o Hellboy, e com ela ela governou o mundo. O Hellboy é muito solitário, olhando profundamente para a beleza à sua frente. Em meu coração não pude deixar de vacilar. Nesse momento, o Daimil apareceu de repente, quebrando o espaço romântico. A Rainha de Sangue também desapareceu rapidamente. O Hellboy também rejuvenescido. Linda garota é o germe do desastre. Onde está o chimpanzé? O Hellboy relembrou o incidente anterior. Acontece quando Alice era uma criança. O Goblin da árvore usou o Gruagacha em troca da Alice. Os pais da Alice sentem que algo está errado, convidando o Hellboy para ajudar. O Hellboy, olhando para a verdade, forçou o Gruagacha a mostrar sua verdadeira forma. O Gruagacha anseia por viver como um humano. Foi esmagado sonhando pelo Hellboy a partir daí, resultando em um ressentimento. Esta é a razão pela qual o Gruagacha odeia o Hellboy. Por outro lado, a Rainha de Sangue após encontrar a última parte de seu corpo, também restaura basicamente todo o corpo. E a última etapa importante é o planalto. Chupe seu próprio sangue. Só então a Rainha de Sangue realmente voltará à vida. Depois que o Hellboy voltou à administração, discutiu com o Trevor por um tempo. Ele estava com raiva de sangue, prestes a ir para o elevador e sair. O elevador não funcionou. Ele começou a desabafar sua raiva no elevador. O elevador desceu rapidamente. No momento em que ele recuperou a consciência, um castelo em movimento e uma coxa de frango apareceu diante de seus olhos. O Hellboy foi para a cidade, dentro. Há uma velha louca, feia e dançante chamada Baba Yaga. Anos atrás, depois de levar um soco no olho direito pelo Hellboy, então trancado neste lugar escuro. É também o lugar onde ela e o Gruagacha planejaram reviver a Rainha de Sangue. A Baba Yaga disse que poderia dizer ao Hellboy onde a Rainha de Sangue estava escondida. Mas eu tenho que dar um beijo nela. Ao mesmo tempo, você tem que abrir um olho para ela. Porque ela amava secretamente o Hellboy há muito tempo. Ó, o cheiro desta pasta de camarão, revivido ao longo de muitas vidas, não pode ser esquecido. Todos, imaginem-se. Muito satisfeito com o beijo divino, a Baba Yaga revelou para o Hellboy. A Rainha de Sangue está em terreno elevado. Chupe seu próprio sangue para restaurar sua energia. O Hellboy recebeu a notícia e virou as cartas e empurrou a velha para baixo. Eu não quero mais tirar meus olhos. Ela continuou xingando ele. Então você verá a pessoa que você mais ama morrer bem diante de seus olhos. Então o Hellboy trouxe Alice e Daimil com eles. Sentado na máquina de costura, o helicóptero voou colina acima. Para os planos da Rainha de Sangue, eles acabaram de sair do avião. A Rainha de Sangue percebeu que eles estavam se aproximando. Ou seja, convocando o monstro subterrâneo para detê-los. E ela foi coletar seu sangue. Ver o tempo não está mais no tempo. Daimil com Alice ficou para trás. Deixe Hellboy se apressar para parar a Rainha de Sangue. Após a Rainha de Sangue sugar a última gota de sangue. Incontáveis criaturas sombrias ressuscitadas por sua vez. Dê as boas-vindas à Rainha deles. As ambições da Rainha de Sangue estão nas alturas. Prepare-se para liderar o grande exército para invadir o Vale Real. O Hellboy correu para a Colina Alta. Ele originalmente não era um rival da Rainha de Sangue. Ser espancado rapidamente por ela. Mas ela não pretendia matá-lo também. Mas quero que você seja o marido dela. Para governar o Vale juntos. Neste momento, Alice, depois de lidar com isso, eles os repreenderam. Também correu para o Hellboy. A Rainha de Sangue cortou os galhos da coroa. Joguei o plug no pescoço da Alice. Depois voltou para o castelo. Para salvar a vida da Alice. O Hellboy escalou uma montanha. E entrou em uma pequena ilha. Encontrou o grande mago Merlin confinado aqui. Merlin recitou o feitiço enquanto ela tentava puxar o galho do pescoço da Alice. A Alice recuperou ao seu estado original. Mas então, o Merlin desmaiou o Daimyo e Alice. Estado da identidade do Hellboy. Acontece que sua mãe é amante do Arthur. Depois de se casar com o Diabo, ele nasceu. Isso significa que o fluxo de sangue no corpo de P. Hellboy. Não só o sangue do Imperador. Mas também a linhagem do Diabo. Merlin usou todo o seu poder mágico no final. Convoca a espada do rei, Excalibur. A única arma que pode se opor à rainha de sangue. Mas esta espada só pode ser usada pelo herdeiro do Arthur. Mas quando o Hellboy pegou a espada. Ele viu a coroa de chamas acima de sua cabeça. Erguendo o chifre do Diabo. Segurando a espada divina. Destruindo o mundo inteiro. Finalmente ele largou a espada. A Excalibur também desapareceu sem deixar vestígios. O Merlin, devido ao seu poder mágico esgotado. Se transformou em uma pilha de ossos secos. A vida de um mago tão famoso acabou. Agora a rainha de sangue veio ao mundo da humanidade. Começou a transmitir doenças prejudiciais aos humanos. Em uma hora centenas de milhares de pessoas morreram de epidemias. A rainha de sangue rapidamente atacou as instalações do departamento de gerenciamento. A garçonete achou que ela queria comer. Segure a arma para descarregar todo o carregador. Quando o Hellboy e os outros chegaram. Este lugar virou uma bagunça. Trevor foi levado pela rainha de sangue. Notícias, agora mesmo a rainha de sangue está na capela. Os três correram para lá. O Groagash bloqueou imediatamente a passagem. Este nome acaba de receber uma dica. Achou que era muito poder e majestade. O Hellboy não era um rival, espancado repetidamente. O Daimyo, vendo que o Hellboy não poderia revidar, também começou a se transformar. Ele é originalmente uma chita. Infelizmente, ainda não é um rival do Groagash. Este porco pressionou o corpo. As duas pessoas continuaram a apanhar novamente. Como o Groagash estava prestes a espancar o Hellboy até a morte. A rainha de sangue de repente apareceu para prevenir. Groagash ficou furioso e a rainha de sangue não era o tipo de palavra. Groagash foi esmagado com a mão à distância. Aqueles que bajulam e bajulam vão acabar assim. Depois de matar o Groagash, a rainha de sangue enviou o Hellboy para o subsolo. Excalibur também foi erguido aqui. A rainha de sangue quer que Hellboy impunha sua espada. Se tornou o rei do inferno, destruindo todas as coisas. Depois disso, vocês dois terão dias felizes juntos. Porque neste mundo, apenas o Hellboy é digno dela. Quando o Hellboy ainda estava hesitando. A rainha de sangue desfere um golpe fatal. Mataram o Trevor bem na frente dele. Olhou para o único ente querido a morrer. O Hellboy gritou indignado e sacou sua espada mágica. A coroa de fogo e o chifre do mal apareceram de repente. A rainha de sangue ficou chocada não só. Tão legal. O vale real em uma fração de segundo se torna um inferno na terra. Os monstros apareceram um por um. Este é o ponto de encontro de grandes monstros. Primeiro convidado. O Trun Yikai vem da montanha Oantuyen. Ouvi dizer que sua arma é uma herança. Uma faca pode matar 999 pessoas. Convidado 2. O Wang Dai Nia vem do Palácio do Plutão. Ouvi dizer que suas habilidades de Peeling de pele são excelentes. Terceiro convidado. O Lu Tan Tu é da cidade de Aemifong. Eu não tenho nenhum passatempo especial. Apenas arrastar as pessoas por aí. Quarto novo visitante. O L Yikian Tu vem da montanha Oadien. Logo havia contado com a força dos braços N. Tornar-se o hegemon número 1 da localidade. Quinto convidado. O jogador Maidu Tu é de Londres. Naquele ano, ele não teve cuidado ao quebrar a ponte de Londres. E o templo não suportou. Até agora não se atreva a continuar a pátria. Sexto convidado. O Triel Infinity vem da Baía do Andal. Família tem rede de restaurantes de churrasco. O churrasco aqui é famoso perto e longe. Voltando para o Hellboy. A Rainha de Sangue olhou para ele com um raio. Comecei a sonhar com uma vida linda mais tarde. Algo que dá a você uma equipe inteira. E assim por diante. A ponto de se oferecer para se curvar a ele. O Hellboy ficou profundamente comovido e segurou a mão da Rainha de Sangue. Neste momento, Alice chega ao corpo do Trevor. É baseado na telepatia de Trevor chamando a alma. Ao ouvir o conselho do fundo do coração do Trevor. O Hellboy recuperou um pouco de consciência. A Rainha de Sangue olhou para ele um pouco diferente. Mãos para cima para cobrir o belo rosto do Hellboy. Disse-lhe para não ouvir as palavras de um corpo. Nos olhos esperançosos da Rainha de Sangue. O Hellboy balançou a mão. Cortando a cabeça em um piscar de olhos. A Rainha de Sangue gemeu miseravelmente, revelando um olhar inesperado. A Rainha de Sangue é lamentável. Claramente capaz de segurar as mãos das pessoas. Mas corra para aquele Hellboy. O Groagach e a Rainha de Sangue são pessoas lamentáveis. Definitivamente, no último minuto, não há mais nada, vivendo a vida inteira. Depois de matar a Rainha de Sangue, o Hellboy cravou a espada do Deus no chão. Monstros também são arrastados de volta para o inferno. Então o Hellboy quebrou seus chifres do mal. Essa vida foi resolvida. Este filme nos ensinou uma moral. Ajudando e lisonjeando os pobres por três gerações. Conhecer um cara mal e depois arruinar uma vida. Se você encontrar alguém, você deve limpar seus olhos. Só vem aqui hoje, adeus.